Fala aí galera de tudo, beleza com vocês, que é o burrico? Gente, bem-vindo vocês, né? Chega pertinho aqui, né? Poder ouvir minha voz direitinho Pessoal, vocês estão bem? Que é o burrico? Gente, já! Então gente, vamos seguir nosso mandamento, né? A gente tava dando algumas limpezas aqui, né? Gente, o que eu vim comentar pra vocês aqui agora? Dez minutinhos de vídeo, seis, né? Rapidinho, meu nome é Burrico, é orício, né? Hoje, os alemães, chapecoense, Copa do Mundo, lá em México, né? Quanto que os secretários também falaram de todos os médicos, né? Porque todos nós também se tem ficções também, eu se livre de todos nós, né? E hoje estamos no período do coronavírus, né? Nós não podemos fazer Copa hoje, né? Porque a gente tem poder, a gente tem necessação, né? Escolher o nosso FNAF, né? E a gente também tem apoderação, né? De ter o nosso FNAF certinho e bem livre com o que temos hoje, né? Como assim? Né? Aqui em Goiás, os Eixão vão passar pra cá Eles vão se mudar lá de Goiás Eles vão passar lá naquela pista A gente tem os ônibus pequenos Os transportes públicos vão passar pra lá Por isso que lá, tá uma loteação de trator que não tá vindo na vida, né? Trator rumando, né? A pista do Eixão, lá em Goiás, né? Então, pessoal Hoje, né? A gente vem falar aqui sobre, né? A nossa Copa, né? Em México Meu amigo, né? Que é o Shurik, né? Gosta de futebol Ele me contou aqui, não sabe aqui Ontem de tarde, de noite, né? Porque os futebol vão ser tudo desmascarado Como assim? Pensando num futebol livre Chão de campo aberto Os jogadores fazendo treinamento De futebol, né? Tudo evitando aglomeração, né? Do corona Lá já vacinaram 300 pessoas do coronavírus O Shurik me falou E os jogadores vacinaram 30% dos jogadores vacinaram Pra jogar o futebol Olímpica 2021, né? Então Quando eles estão tudo arrumadinho, né? É uma referência com o Shurik, meu amigão A gente tem as proteínuas assim Tudo Rebusado, né? Se você agarra no sono outra vez Você não esquece dos outros, né? Também Simplesmente, né? Se Se Contar de pessoal As pessoas têm Contato pessoal diferente, né? De repente Já fica Num Desaleixo comum Ela começa Um desaleixo Começa Desaleixo comum E depois vem pra outra Né? Então tá É o meu contador Pode ver os contadores Com a vontade Tá bom, gente Hoje é muito interessante É muito final Você Contar os jogadores Que te faz bem Principalmente assim Aqueles Bobeados Né? Não tem um Uma coisa Tranquida Né? De nós Hoje a gente tá Falando As coisas Que vêm do mundo, né? Que vêm Dos muitos Dos futebóis Eu gosto de futebol também Futebol é ponto da vida, né? A gente assiste futebol Né? Também Isso chama Os tegados Eu também não gosto De tanto Corinthians não Não gosto Estudos Mas o futebol brasileiro Lá de México Né? Tem alguns brasileiros Que visitaram o México Jogaram contra o México Acho que foi Dos mil e dez Muito tempo já E jogaram com o México Com o Brasil E ganhou o México Tava 3 a 0 Com o Brasil O Brasil Só perdendo em 2010 Né? E hoje, né? Nesse tempinho Eu vejo na TV Devido de institucional A de México, né? Que o México Ganhou 300 pistões Na vida E hoje A gente não Se retrata, né? Das condições Né? Pelo que os futebóis São Inesprezados Tipo assim Os desprezados Coisa 3 demais, né gente? Coisa 3 Sim Não tem equivalência, né? De tanto Que o Esquadrão do Vila É um destaque anônimo Né? A gente não podemos torcer Não confio, né? De Deus Esquadrão do Vila Eu não sei Que vai tanta capetinha Que ele é E Eu tava conversando Com o Shrek Meu amigo, né? Que tantas coisas Que a gente reviu Né? A gente reviu Os campeões Da vida de futebol Né? A gente tinha visto Muitos 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 campeões Também Muitos campeões Desensado Né? A gente assiste Tanto campeão De futebol Né? A gente fica Desprezadinhos Com o Fundo Muretos Né? E hoje, né? São os minutos Conectados, né? E Os momentos Né? Colocados, né? Lá de fora Então Se a gente Conquistar Os teses mundos Também Isso aí Seria Um futebol Anormal Sabe Naquela vila O México Trezentos questões Você paga Mais quinhentos Dinheirinho Pra sentir A Copa do Mundo Do México Né? Dessa vez Vai ficar na sorte Das belezas Né? A sorte Das belezas Também Se trata Do verso Né? Daqueles tempos Né? Daqueles tempos Não sei se é 2007 2007 Acho que é 2007 mesmo Eu assistia Futebol Alterando México Contra Brasil Contra África Eu ficava ouvindo As músicas Pedidas Do futebol Egol Que felicidade Egol Minha vida É Lá 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 Cidade É a vida Da cidade Tudo assim Né? A música Né? A música Futebol De Goiás E suas histórias Eu já tinha visto Todos os futebóis Todos os atléticos Também Essa música Tocou Na rádio 730 Aí Né? Eu ouvi Essa rádio Lá Em Senador Cane Na minha casa Lá dormi Eu vi Que só Um bitiminho Né? Porque eu ouvi Essa rádio Né? Aí O tempo Chegou Né? Gente Não tá mais chovendo Né pessoal? Só chove Mesmo Lá perto Da minha casa Daquela chuvinha Fraquinha Assim ó Fraquinha Aqui não chove Mais não Acho que a chuva Daqui acabou Né? Vai chover Mais aqui Né Juan? Não chove Mais aqui Né? Caso que Tempo é assim Mesmo Né? Não chove Só que elas Querem tudo Diabo Né? Então tá Então A gente também Significa Né? As odds Principais De todos nós Né? A gente não tem Uma moda Pra escolher Né? Todos os times Conectados Né? Eu vim pra cá Ontem Vim em casa Aqui Pica pra Me ligou Eu tava Vendo Algumas coisas Lá Com meu amigo Meu nome dele é Cristiano Neves Né? Ele é meu amigo Né? Desde 2019 Uma amizade Com ele Aí Eu tava vendo Um salgado Um salgado De um metro Do Júnior Aqui Amiguinho Um salgado Pensa na porra Que é gostoso Né? E Tava vendo lá Eu pedi um salgadão Lá em Santo Caneto Comprei um salgadão Uma colchona Desse tamanizona Pra se fazer Meu bucho Né? A gente tem Comida assim Na porta Né? Você pede uma comida De ver que tá agradecendo As pessoas Que não gostam de comida A pessoa A criança Que não gosta de comida Tá perdendo a poderidade A gente tem que agradecer Que Deus envia pra gente Comida, né? Comida Que tudo que Deus envia É importante Faz parte dessa vida A gente sempre pode agradecer Né? Agradecer os momentinhos Que vem pro nosso decreto Né? A gente nunca mereceu Né? A gente vem agradecer Que não pode faltar Nenhuma comida Se não tem Uma pessoa Um senhorzinho Veinho Sofrendo Pedindo comida Na rua Né? Então A gente pode Despertar não Né, filho E se não Fica complicado Então, pessoal É isso Tá, gente? Vou contar pra vocês Sobre o futebol Né? Futebol de Goiás E suas histórias Né? Depois do almoço Eu tô indo Né? Então México também Copitiu, viu? Três cristãos Quando o México também Conseguiu conquistar a vitória dele Né? México também Não se desistiu Daquela aldeia dele Pra poder disputir Disputir Uma bola pro dia Disputir uma vida Né? Então tá Mais tarde, pessoal Vocês tem aula Com o Rostinho Que gosto humano Com os caras Daquele rezende Né? Que saco ainda Eu, né? Então tá Tchau pra vocês, pessoal Quem gostou do vídeo Deixa o like Tá bom? Falou pra vocês Quem assistiu o vídeo Por aqui Agradeço a vocês Viu? Bem-vindos Nosso canal Zumbica pro Rogério Tá? Mais tarde Tem aula pra vocês Você pode ficar atentos Né? Então tá Eu vou te dar uma Pra você Por o almoço Tô indo, tá? Então tá, pessoal Vá com Deus Nossa Senhora Tchau Tchau